Então uma das situações que acontece muito quando a gente está jogando essa meia é o que? É eu estar na minha guarda lá, conseguir boas pegadas, conseguir acertar a minha postura perto da perna, estou colado no quadril e para não se expor tanto nesse meu jogo mais tradicional, esse cara pega e pula lá para o outro lado em uma meia invertida. Chegou aqui. Essa é uma situação, só vendo um pouco aqui, essa é uma situação que eu tenho que cuidar muito o que? A distância do quadril do Viana aqui, entendeu? Então, por exemplo, se eu for aceitando que o Viana vai subindo cada vez mais aqui, quanto mais ele sobe, mais peso em cima da cabeça ele começa a fazer, o quadril vai ficando longe de mim para que eu consiga manipular, começar a raspar, chutando para o outro lado, tu vê que sobra inclusive pouco pé para eu tentar enganchar para começar a chutar, o joelho dele começa a me atrapalhar. Então, quando ele chega nessa situação aqui, uma das coisas que eu não posso deixar é que ele cresça muito o quadril. Então, uma das coisas que eu vou tentar fazer é usar essa mão aqui atrás, tentando bloquear, tentando manter o quadril dele baixo e perto do meu quadril. E isso eu faço também com as pernas e com essa mão de cima, empurrando ele bem para baixo aqui. Uma das coisas mais tradicionais que eu posso fazer é começar a inverter, então o meu gancho que está para dentro, eu começo a tocar para o outro lado, com as duas pernas juntas no início, e daí esse gancho vai começar a circular para trás da perna dele aqui. Quando eu chego nessa disposição, o que acontece? Fica muito complicado, do Viena evitar que eu pise o quadril colado e chute ele para lá. Essa é a minha tentativa original de subir. Beleza? Só que o que acontece muito? No ato desse chute, esse cara começa a ficar um pouco mais solto. E daí, na tentativa de se equilibrar, tem um momento muito pontual que eu posso tentar ir para as costas. Então, notem nesse outro ângulo aqui, que eu estou nessa posição, troquei de gancho, no que eu começo a chutar, o Viena começa a se apoiar para não ir. Esse é o momento que eu vou tentar ganhar uma boa pressão com o meu gancho com o joelho do lado de cá, e vou começar a contornar esse braço dele, lá para trás, vou pressionar o joelho dele. A tentativa natural do Viena é fugir o quadril para virar de frente para mim. Aqui, eu já vou começar a fazer o quê? Apoiar a mão no chão e entrar quase como se fosse um javali nessa gola. Tocando ele para o lado de cá. Eu não estou nas costas porque eu não tenho os ganchos, mas eu já tenho o potencial de entrar para o cinto de segurança, ou dominando o braço e buscando o primeiro gancho de cima. O meu joelho está fazendo o controle do domínio de quadril para voltar apertando bem e começar a manipular para botar o segundo gancho. Isso também acontece muito e de uma forma um pouquinho diferente quando esse cara passa o braço por cima quando está na meia. por exemplo, entra aqui, turma lá para o outro lado e eu consigo, ou ele que faz essa escolha de deixar o braço para cá, ou eu consigo esgrimar ele. Tu vê que aqui, a mesma coisa, eu não tenho como bloquear o quadril dele tão bem como eu estava pela frente, mas eu consigo usar esses quadros nas costas dele. Entendeu? Da mesma forma agora, vou trocar o ganchinho, vou apoiar o cotovelo no chão e vou tentar ir para cima dele como se fosse uma raspada. No que teve a resistência, eu vou pisar e, de novo, com essa mão, eu vou entrar como se fosse um javali tocando ele para o lado, contornando, buscando o quadril para começar a grampear as costas. Beleza? Usa. Usa.